E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E o vídeo de hoje tá sendo o episódio de número 10, né? Chegamos aí na marca de 10 episódios do Guia dos Dragões. E a pedido de muitos, o episódio de hoje será sobre um dragão meio misterioso, que leva o nome de Ferran Letal. E que foi um dos principais elementos do filme como treinar o seu dragão 3 em questão de novidade. Em primeiro de tudo, o ferrão letal tem esse nome devido ao seu veneno, que é muito poderoso localizado no seu ferrão, que é presente na cauda dele. Esse veneno pode ser usado como sedativo, fazendo suas vítimas desmaiar. E em grandes quantidades é capaz até mesmo de matar sua presa. Agora que a gente tá nesse assunto de veneno e ferrão, é muito legal comentar que o visual dele foi criado pelo desenhista Jean-Francois Rey. Que é um dos artistas da DreamWorks e que trabalhou no terceiro filme da franquia de como treinar o seu dragão. E segundo o diretor dos filmes Dan DeBlois, todo o design dos ferrões letais do Grimmel foi baseado nos escorpiões. Muito interessante, né? E outra característica muito marcante são os marfins na região da boca, que lembra bastante os marfins do Besta Implacável. E falando em Besta Implacável, o episódio anterior do Guia dos Dragões foi sobre ele. E lembrando rapidinho quem não assistiu ou quer rever os outros Guia dos Dragões, aqui no canal eu montei uma playlist com todos os episódios. E pra facilitar pra vocês, a playlist vai estar no card aqui em cima. É só clicar e assistir. Agora voltando ao assunto dos ferrões letais, eles eram escravizados pelo Grimmel. E pra quem não sabe, Grimmel controlava os ferrões letais com o próprio veneno deles, como uma chantagem. E devido a isso, eles obedeciam somente ao Grimmel. E foi muito legal que em uma das cenas, os ferrões letais estavam brigando com o Banguela. E o Banguela tentou meio que pedir para que eles parassem com aquilo, e os ferrões letais não ouviram o Banguela. Pra você ver como o Grimmel foi inteligente e pensou em tudo para capturar o Banguela. O ferrão letal é um dragão de porte grande. Por incrível que pareça, ele faz parte da classe Mistério. Já que são dragões relativamente novos no universo dos dragões. E ainda se tem muita pouca informação sobre eles. Quase igual a Fúria da Luz, que também é um dragão novo nesse universo. E se a gente for parar pra pensar em como treinar o seu dragão 3, apareceram vários novos dragões novos, que a gente nunca tinha visto. Tá, mas o que muitas pessoas querem saber, um ferrão letal pode ser treinado? Bom, primeiramente vamos pelos fatos. Como não citei muitas informações sobre essa espécie de dragão, eu não posso dizer que sim ou não. Mas na minha opinião, eu acho que ele pode ser treinado sim, mas com muita dificuldade. Agora me diz aí nos comentários o que você acha, ele pode ser treinado ou não? Como o ferrão letal faz parte da classe Mistério, e nós vimos que ele é bem poderoso, ele pode ser classificado como um dragão extremamente perigoso. E a principal fraqueza dele é o seu próprio veneno. Também podemos considerar uma das fraquezas dele, o relâmpago. Quem lembra que o Banguela canalizou os relâmpagos e conseguiu escapar dos ferrões letais? Foi uma cena muito interessante, e pode ser uma das fraquezas deles. E vocês sabiam que eles são dragões que andam sempre em grupos? Mesmo sendo considerados extremamente fortes, um ferrão letal sozinho pode ficar extremamente vulnerável aos predadores. Então serão encontrados, na maioria das vezes, em grupos. E uma habilidade que é muito importante citar são as explosões de ácido que eles soltam. Os ferrões letais podem lançar rajadas ácidas que podem derreter quase tudo que você possa imaginar. E isso nem é o que diferencia ele dos outros dragões, mas sim o seu nível de inteligência, onde vimos que os ferrões letais do Grimmel eram capazes de entender os comandos por meio dos assobios e estalos de dedo que o Grimmel dava. Muito legal, né? E bom gente, esse episódio do Guia dos Dragões foi meio curtinho, porém ele vai ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado, e não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de deixar o seu like e de se inscrever, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Antes de sair, deixa aqui nos comentários qual é o próximo dragão que vocês querem ver aqui nessa série. Lembrando que o mais pedido será o escolhido. Mas é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!